O companhia do canhoto, sempre chego o piloto É um saltado de venda, é um caixa fora da baranda O companhia do sangue, não é de bater no mochego Passa o chão de voar, passa a dormir saltar Tudo é saltar, nem quem pode parar Tocar no mundo, tudo, tudo Mas ficou um danicudo O companhia do canhoto, sempre chego o piloto É um saltado de venda, é um caixa fora da baranda O companhia do sangue, não é de bater no mochego Passa o chão de voar, passa a dormir saltar No concurso, vai saltar, nem quem pode parar O companhia do canhoto, não é de bater no mochego